Boas notícias para a região litorânea norte aqui, porque sairá publicado nesta quarta-feira dois editais importantes. Um edital que faz a reabilitação da via que liga de Nova Almeida, passando por dentro de Praia Grande. Em Praia Grande nós vamos ter um binário. Vamos até a ponte de Piraquiaçu. Lembrem que nós já publicamos o edital da ponte de Piraquiaçu até Barra do Saí. Então nós vamos reabilitar toda a rodovia que liga ponte de Nova Almeida até Barra do Saí. São dois contratos, um já está publicado, o outro será publicado nesta quarta-feira. Nós estamos publicando também o edital do contorno norte da cidade de Aracruz, que liga 257, que é a rodovia que sai do porto de Barra do Riacho até Aracruz. Então liga 257, que vai conectar a 124, a rodovia que vai para o distrito de Guaraná, em Aracruz. Então são dois investimentos importantes. Qual o valor desses investimentos? 94 milhões e 48 o contorno de Aracruz. Isso, dois investimentos importantes, né, Freitas? Próximo de 150 milhões, os dois investimentos, Guaraná. Muito bom. Então são investimentos porque é uma região também que depende dessa reabilitação das vias e ali tem muito desenvolvimento. É o governo do estado, também lembro, para melhorar a vida dos capixabas. Um abraço.